E foi preciso se agasalhar bastante para aguentar o frio nessa madrugada. Várias capitais do sul e aqui do sudeste registraram novos recordes de frio. Aqui na capital paulista a mínima chegou aos 11,1 graus. E será que o frio continua amanhã? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A expectativa é de mais frio para essa noite, superando as baixas temperaturas da madrugada passada. Isso acontece porque uma forte massa de origem polar está parada sobre o centro-sul do país. Amanhã há risco de geada nas primeiras horas do dia no interior da região sul e também na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. Só há previsão de chuva amanhã na metade norte do país. Nessa região clara o sol predomina, mas a massa polar não deixa as temperaturas passarem dos 19 graus em Porto Alegre, dos 24 em Cuiabá e dos 26 graus no Rio de Janeiro. O friozinho continua amanhã também aqui em São Paulo. Em todo o estado o sol predomina durante o dia, mas as temperaturas não sobem muito e caem consideravelmente no decorrer da noite. A mínima deve ficar em torno dos 8 graus em praticamente todo o centro-oeste do estado. Na região de Ribeirão Preto, a máxima atinge os 25 graus, mas a mínima fica na casa dos 10 graus. No litoral, os termômetros chegam aos 23 graus durante o dia, mas a sensação de frio é maior por causa do vento marítimo. Isso é o que acontece também aqui na Grande São Paulo. A quarta-feira promete frio, sol durante o dia e a capital fica em estado de atenção com a umidade relativa do ar, na casa dos 25%. A temperatura mínima pode chegar aos 8 graus nessa madrugada e a máxima prevista para amanhã à tarde é de 20 graus. Na quinta, mais frio à noite e máxima de 23. Na sexta-feira, os termômetros oscilam entre 9 e 24 graus.